Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães Para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso O papo agora é o sul do país Campeonatos estaduais tendo que chegar ao seu final Já estamos aí na porta para começar a Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores E temos o Atlético Paranaense, tudo bem, o Atlético Paranaense não está na final do Campeonato Paranaense Mas o Curitiba está na Série A, já vai começar aí o campeonato, tem a Copa do Brasil Temos o Internacional na Sul-Americana, tudo bem, também não está na final Mas vai começar o Campeonato Brasileiro e o Grêmio está na final Ou seja, os campeonatos estaduais são importantes Mas na minha visão não podem atrapalhar os outros campeonatos Tem campeonatos estaduais pelo país que vão entrar campeonato brasileiro adentro E vai atrapalhar Então tem que se tentar, o problema aqui no Brasil, tentar fazer alguma coisa É complicado somente com tabela, porque a tabela aqui é direcionada a favorecer um, favorecer o outro O negócio é dinheiro e foda-se a parte técnica Então é bem complicado Então a gente vai dar um voo pelo sul do país Sul do país que também, irmão Ó É muita cultura É muita cultura É Cultura, de vez em quando, que você acha que está até em outro país Pela diversidade que tem Até por uma questão até de educação Algumas cidades do sul do país Você toma até um suíto, até estranha Até acha que não está no Brasil Tive parente lá em Santa Catarina Fui em Santa Catarina Conheci Santa Catarina Então, vou mudar aquele passeio pelo sul do país Os três estados Para ver o que vai acontecer Neste final de semana Dia 2 e dia 3 de abril O que teremos Nestes estaduais Beleza? Então, eu já peço a você, meu amigo Torcedor brasileiro Torcedor Sulista Eu peço que você curta Compartilhe Inscreva-se no canal Dê o seu like Ative a notificação Coloque os seus comentários Entre no nosso WhatsApp Que é 022-9922-54512 Que está aqui embaixo na descrição do canal Você vai lá Diz o seu nome O time que você torce Que eu coloco você no grupo do seu time Só para lembrar Para falar de futebol Para falar de política e de religião E se você quiser ajudar o canal a crescer Você pode ajudar através do Pix Que é o número do nosso WhatsApp Você pode ajudar através do Superchat Quando estiver fazendo lives E você pode ajudar através do clube de membros Do canal Exemplo Magalhães Aqui embaixo De azul Beleza? Então vamos lá Para o campeonato Catarinense Bom O campeonato catarinense Termina Neste Final Semana Teremos A segunda partida Da final Do campeonato catarinense Entre Brusque E Camboriú A primeira partida Mano de campo do Camboriú Foi Um a um Partida de volta Mano de campo do Brusque Tudo Em aberto Então Brusque e Camboriú Se enfrentam Pela segunda partida Da final Dessa não passa Campeonato Catarinense Termina No sábado Jogo começa As quatro e meia Da tarde Lá De repente Lá pelas seis e quinze Seis e vinte Já teremos O campeão Catarinense Sábado Dia dois Quatro e meia Da tarde Final Catarinense Brusque E Camboriú Agora vamos Para o campeonato Paranaense Também A segunda partida Da final Do campeonato Paranaense A primeira partida Entre Maringá E Coritiba Foi Maringá Um Coritiba Dois Então Coritiba Agora joga Em casa E já venceu A primeira partida Coritiba E Maringá Se enfrentam No domingo Às quatro Horas Da tarde Lá pelas seis horas Já deveríamos ter O campeão Paranaense Pro Curitiba Que tá na série A É um grande Do incentivo Então Principalmente Porque Eliminou O arquirrival Atlético Paranaense Então Curitiba Tá Empolgadaço Pra mais um título Do Paraná Então Campeonato Paranaense Última partida Partida decisiva Domingo Saberemos Quem é o campeão Domingo Dia três Às quatro Horas da tarde Curitiba E Maringá E no Rio Grande do Sul Teremos também A segunda partida Ou seja O sul do país Os três estaduais Acabam Neste Final de semana Isso sim Isso sim Isso sim É Administração Parabéns Ao sul do país Isso é Organização Não vai embolar Com campeonato nenhum Não vai embolar Com sul-americana Com libertaduras Com campeonato brasileiro Com copa do Brasil Parabéns As federações Sulistas Porque em outras federações Vai ter campeonato Que vai Entrar Abril A dentro Principalmente No Nordeste Então No campeonato gaúcho Teremos a segunda partida Da final Entre Grêmio E Ipiranga A primeira partida Foi mano de campo Do Ipiranga O Grêmio Venceu de 1 a 0 Segunda partida Mano de campo Do Grêmio O Grêmio Tem a vantagem Da primeira partida Ter ganho de 1 a 0 E esse jogo Um detalhe O presidente Do Ipiranga Deu uma garfada No Grêmio Deu uma espetada O presidente Do Ipiranga Falou Jogue igual Time grande Não fica com a bunda Colada lá atrás Não jogando Pelo resultado Provavelmente Ele falou isso Porque ele conhece O Roger Eu também acho Que o Grêmio Vai jogar atrás Esperando Ipiranga Vai jogar pelo resultado Vai jogar Com 1 a 0 Debaixo do braço Já vendeu Que se ferrar Por causa disso Já vendeu Que se ferrar Por causa disso Mas o Grêmio Também está Com autoestima Lá em cima Irmão Eliminou O arquivar Internacional Chega a final Tem uma vantagem De 1 a 0 Joga em casa Mas jogar Com o resultado Debaixo do braço Não é Legal Não é legal O presidente Do Ipiranga Já deu uma Afinatada Talvez para Fazer o Grêmio Para cima Fazer um jogo Jogo aberto De repente De repente O Ipiranga Tenha mais chances De conseguir Esse resultado O presidente O Ipiranga Reclamou muito Do pênalti O gol do Grêmio Foi de pênalti Reclamou bastante Desse pênalti O Grêmio É o campeão? Não Ainda está aberto O Ipiranga Não chegou A final à toa Vamos ver O que acontece Jogo No sábado Às quatro e meia Da tarde Vai pelas seis e meia Com certeza Já teremos O campeão Gaúcho De 2022 Então No sul do país Três finais E os campeonatos Estaduais Chegando ao seu fim Isso que é organização O restante do país Tem que aprender Com o sul Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui